A assessoria de comunicação do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás nos informou que a nova previsão é para que esse avião particular que está trazendo o corpo de Iris Resende pouse aqui no hangar do estado às 13h57, daqui a pouquinho, pouco mais de 5 minutos. Essa foi uma nova previsão passada pela assessoria de comunicação que havia informado anteriormente que esse voo pousaria aqui meio-dia e 30, ou seja, uma hora e meia já de atraso, já são quase duas horas da tarde e a gente segue acompanhando aqui. Aqui, Lóris, eu estou exatamente na porta do hangar do estado, do governo do estado e já diminuiu bastante a movimentação aqui, por quê? Eu fui informada de que, na verdade, vou até pedir para o Sidney fazer uma volta aqui comigo, que, na verdade, o caminhão aberto que vai transportar o corpo de Iris Resende até o Palácio das Esmeraldas, onde uma estrutura para o velório já foi montada, vai sair lá no final, no portão norte, na saída norte do aeroporto. Por isso, vocês estão vendo aí, já um comboio totalmente preparado, uma das pistas foi interditada, já que estão todos os carros já enfileirados, carros da imprensa, carros de autoridades também. A gente está vendo viaturas do corpo de bombeiros, viaturas da polícia militar, também das equipes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e também do DETRAN. Então, a expectativa, a informação que eu recebi agora há pouco é que esse caminhão aberto do corpo de bombeiros, que vai transportar o corpo de Iris Resende até o Palácio das Esmeraldas, vai sair naquele outro portão norte, né? De qualquer forma, a nossa equipe se mantém aqui na porta do hangar e também nessa saída norte a gente está com outra equipe lá para acompanhar. Então, a nova previsão é de que esse avião pouse agora há pouco mesmo. Daqui quatro, cinco minutos é um novo posicionamento da assessoria de comunicação. Houve realmente, de fato, um atraso no embarque do corpo de Iris Resende em São Paulo, né? São Paulo, onde ele ficou internado por mais de três meses, tratando aí as evoluções, as complicações de um AVC que ele sofreu no dia 6 de agosto. Então, houve esse atraso por problemas burocráticos, assinamento de alguns papéis, assinatura de alguns papéis, na verdade, para que esse corpo fosse embarcado, então, e agora ele está em trânsito. Então, a qualquer momento, o corpo de Iris Resende chega aqui no hangar do estado, nós estamos aqui de prontidão acompanhando. Agora, vocês estão vendo uma movimentação mais lenta, né? Uma movimentação menor do que estava anteriormente, porque, como eu disse, o pessoal está migrando mais para cima para já ficar nesse comboio. Carros de autoridade, a gente está vendo agora a cavalaria que está aqui também de prontidão nessa saída, que é a principal entrada e saída do hangar do governo do estado. Mas a gente está aqui acompanhando toda essa movimentação intensa. Daqui a pouco, pela previsão da assessoria, o corpo de Iris Resende desembarca aqui no hangar do estado. do Luares.